Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus declara que Ele é o pão da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu e que Ele, quem come desse pão vai proporcionar vida eterna. Veja, todas as vezes que a palavra vida ou vivo aparece nesse Evangelho, a palavra que aparece no original grego é zoé, ou seja, uma vida de uma outra qualidade, não se trata da vida biológica, da vida humana, da vida animal, da vida natural, não, nós estamos falando de uma outra vida, da vida divina e então é aqui que nós compreendemos a ação da graça em nossas vidas, ou seja, quando Jesus veio a este mundo, Ele veio nos trazer a graça, uma graça que é ao mesmo tempo sanante e elevante, deixa eu explicar, sanante, aqui, aquilo que nós estávamos comentando nos dias passados, ou seja, pelo pecado original acontece uma desordem na nossa natureza, a nossa natureza ordenada seria Deus que com a sua graça inspira nossa alma para que a nossa alma possa manter o seu domínio sobre as paixões e sobre o corpo, corpo, essa é a ordem das coisas, uma hierarquia, Deus, alma, vida psíquica, passional, corpo. Acontece que quando você tira a graça, acontece uma desordem, então a primeira realidade que Jesus faz, como pão da vida, quando nós começamos a crer Nele, é colocar em ordem de novo a casa, mas a partir do momento em que as coisas vão sendo colocadas em ordem, Ele vai também nos elevando a uma vida que não é somente a ordem natural do ser humano, mas é uma participação numa vida que é divina, numa vida que não é nossa naturalmente, uma vida que é a vida da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o homem Jesus, Deus encarnado que se fez homem, Ele já participa desta vida divina e participa em plenitude desta vida divina a partir da ressurreição. Então, essa vida divina já está lá em Jesus. Quando nós nos unimos a Ele, então, assim como quando você une o ferro com o fogo, nós vamos então nos transformando. O ferro, inicialmente, Ele só fica aquecido, daqui a pouco, Ele começa a sanar os seus defeitos porque a ferrugem começa a sair, daqui a pouco Ele fica incandescente, daqui a pouco Ele se funde e aí o ferro começa a aparecer mais fogo do que ferro, o ferro começa a participar da natureza do fogo, é isso que Deus quer fazer conosco. Deus não quer somente purificar as impurezas do nosso ferro, da nossa natureza desordenada, sim, Ele está sanando, Ele está curando as desordens, mas Ele quer fazer mais, Ele quer nos elevar a participar da vida de Deus no céu. Você vai dizer assim, tudo bem, padre, curioso, bonito, mas o que é que isso muda a minha vida? Muda a sua vida no sentido de que você tem que, agora, verdadeiramente buscar as coisas do alto, por quê? Porque existe uma felicidade maior do que aquela que você teria como ser humano, ou seja, Deus não quer somente que nós sejamos felizes como seres humanos, ordenados, perfeitos, coisa que, por exemplo, os filósofos gregos sonhavam, mas Deus quer que nós sejamos felizes de uma felicidade divina, a felicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo participar dessa sua vida e o caminho para participarmos dessa vida é a nossa união com o pão vivo, Jesus, Ele nos dá essa vida, essa zoé, essa vida que é divina, uma vida eterna. Então, quando Jesus diz que Ele é o pão da vida, que Ele é o pão vivo que desceu do céu e que Ele nos dará a vida eterna, Ele está falando mais do que simplesmente restaurar nossa vida humana, Ele está nos prometendo a vida do próprio Deus, uma participação que só é possível através da graça. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.